Além de manter um ambiente colaborativo, nós precisamos controlar as alterações dos objetos no Azure Synapse Analytics. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos configurar o controle de versão utilizando o repositório do Azure DevOps associado ao nosso ambiente Synapse Analytics. Desde já, te agradeço. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também é importante interagir comigo utilizando os comentários. Então, vamos lá! Utilizando o meu Azure DevOps, nós iremos para a estrutura do meu repositório criar uma nova pasta para receber os objetos do meu Azure Synapse Analytics. Definindo um nome para essa pasta e, obrigatoriamente, um nome para o arquivo que será gerado dentro dela. Feito isso, eu clico no botão criar e eu já posso, logo após, clicar no botão commit. Lembrando que, da mesma forma que o GitHub, eu preciso informar qual é o comentário da alteração que está sendo executada. E, neste caso, eu posso escolher, inclusive, qual é o nome da ramificação logo abaixo. Por exemplo, eu também posso associar esse commit com uma tarefa já pré-existente dentro do meu projeto DevOps. Isso facilita o gerenciamento das tarefas que estão atreladas ao projeto e que dependem da confirmação deste commit. Percebam que já existe outra pasta que foi criada para o gerenciamento das versões do meu Azure Data Factory, que se encontra em outro vídeo em nosso canal. Indo para o meu Azure Synapse Analytics, eu vou selecionar a minha área de trabalho e clicar no botão gerenciar para, na opção configurações do Git, eu escolher qual o tipo de repositório que eu irei utilizar para controlar o versionamento. Neste caso, o Azure DevOps, que nós acabamos de criar a pasta. Vou também selecionar qual é o Active Director do Azure que se encontra o meu DevOps. Vou escolher a organização onde o projeto está associado, selecionar o nome do projeto e o nome do repositório, que neste caso recebe o mesmo nome do projeto. Eu preciso definir a ramificação de colaboração, ou seja, a ramificação principal onde aquela linha do tempo de versões será aplicada. Logo abaixo dessa opção, nós temos a ramificação de publicação. A diferença é que, nesta ramificação, apenas é versionado quando eu publico os objetos dentro do meu Azure Synapse Analytics. Na ramificação de colaboração, toda vez que eu salvar esse objeto, sem a necessidade de publicá-lo, ele vai considerar como uma nova versão sendo salva. Vou definir também a pasta raiz que os objetos serão armazenados, que nós criamos lá no DevOps. Deixar selecionada a opção de importação dos recursos existentes. Esta opção possibilita que os objetos que foram criados anteriormente sejam armazenados. Agora eu vou escolher qual é a ramificação principal para a importação desses objetos e clicar no botão Aplicar. Após o repositório ser conectado com sucesso, eu preciso informar qual é a ramificação que eu desejo trabalhar neste momento. A ramificação principal é a ramificação principal é a escolhida. Contudo, eu posso ter outras pessoas do meu time trabalhando e alterando o mesmo projeto com ramificações diferentes. E para que eu possa visualizar essas alterações, eu preciso escolher a ramificação desejada. Vou clicar no botão Salvar. Clicando em Desenvolver, os meus objetos estão todos relacionados. E eu posso, inclusive, alterar a ramificação que nós definimos. E alterar para o modo em tempo real, em que os objetos não terão controle de versionamento. Irei fazer uma alteração neste script apenas para que vocês percebam que existe um novo botão chamado Commit que fará o salvamento do objeto mesmo não necessitando publicá-lo. E fazer alterações em um notebook já previamente criado. Também existe a possibilidade de criar um commit. Lembrando que esta alteração não estará disponível para ser executada em tempo de publicação. Visto que, se algum gatilho estiver associado a este objeto, ele irá executar a última versão publicada. Voltando para o meu DevOps, eu irei atualizar a minha estrutura. E as pastas contendo os objetos do Synapse Analytics foram armazenadas. Vejam que o script em SQL está em um formato JSON, pois é o formato padrão dos objetos na estrutura de nuvem do Azure. Eu também posso visualizar as alterações existentes entre a versão atual e a versão anterior, comparando inclusive dentro do código fonte em formato JSON. Eu consigo visualizar todos os commits, não necessariamente aqueles que foram executados após a conexão com o repositório. Visto que o próprio Synapse já mantém um log de versionamento interno que foi importado para o meu repositório. Além de outras funcionalidades existentes no controle de versionamento. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante tirar suas dúvidas comigo, utilizando os comentários. Lembrando que toda interação aumenta a possibilidade do YouTube apresentar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agradeço. E até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.